E aí, bebês! Olá, galerinha! Como é que vocês estão? Bom ou nada? Buenas noches! E aí, como é que você tá? Tô só o ouro e por aí? Como é que tá? E esse Gui, quer cozinhar na hora que eu tô fazendo live? Mas tá certo, tem que ir assim mesmo. Então ele falou que eu que tô fazendo live na hora que ele tá cozinhando. Tá certo aí, tem que ser assim mesmo. Galerinha, seguinte... E aí, como é que você tá? Se apresenta o pessoal aí. Inicialmente, gostaria de agradecer a você pelo seu tempo precioso de participar aqui na live. E agradecer as pessoas que estão assistindo também ao vivo e também gravado, porque eu vou deixar gravado, né? Se você está assistindo e quer saber como trabalhar viajando o mundo, já compartilha esse vídeo pra seu coleguinha que pretende fazer isso ou pra sua mãe pra que não acredita quando você fala isso. Beleza? Vai, comece! Ah, então, galerinha, é o seguinte. Vou só deixar meu merchan aqui, né? No próximo, no outro Instagram, MDN Crozara, é onde eu falo tudo sobre intercâmbio, viagem, cidadania, fanhack, tem tudo lá. Desses sete anos de experiência que eu tô fazendo. Digita aí. MDN Crozara. Salve pra galera, Rodinei, Fabi, e aí, Leilinha, o Ben, Henrique, Enzo, Marlon. Vai, meu filho. Faça o seu merchan e segue a vida. Eita, ó. MDN Crozara. Segue lá que lá vai dar bom. Intercâmbio. Se apresenta pro pessoal aí. Foca, foca, foca o que você tá fazendo. Se apresenta pro pessoal. Fala quem você é. Quantos anos você tem. De onde você veio. O que você faz. Como que você veio parar na Europa. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Meu nome é Cássio. Tenho 30 anos. Eu vim pra Europa com 24 anos. E eu vendi água no Semarco pra chegar aqui. Peguei o dinheiro das águas e vim. Dividi tudo. As passagens aéreas no cartão. E meti o louco, velho. Você veio quando? Hum? Você veio quando? Eu vim em 2015. Julho de 2015. Você veio como estudante? Vim como estudante, exatamente. Quanto que era o Intercâmbio naquela época? Você lembra? Cara, na minha escola eu paguei 4,500, se eu não me engano. Não era muito diferente, não? O valor em euro. É. No euro tava 4, né? Então, 3,90, mais ou menos. Parada 5. Aí a gente pagou 4, 4, 5, alguma coisa assim. Aí eu vendi água no Semarco. Eu vou corralar. Vamos ver de qual. Eu, uma amiga nossa e um outro brother nosso. Aí a gente pegou e só veio pra cá. Beleza. Deixa eu te perguntar um negócio aqui agora. Na penúltima live que eu fiz foi com o Danilo. O Danilo falou pra mim que ele vendia água no semáforo também. Eu vou perguntar pra você como que era a sua estratégia de vender água no semáforo. Como que você organizava o seu tempo pra fazer isso? Bom, vamos lá. Primeira coisa. Vale lembrar que eu não tinha grana, tá? Então, eu comprei. Eu peguei R$30 emprestado com a minha mãe. Falei, vou comprar um fardo e vamos ver o que que faz. O que que acontece? E peguei um cooler emprestado com um amigo meu e fui, velho. Fui pra Rondon. Tô tá vendendo e tal. No primeiro dia eu vendi um fardo. No segundo eu vendi três. No terceiro, cinco. Sete. Começou melhorar. Fui minha amiga. E aí a gente ia das oito até as dez da noite. Era R$1.200 não na cara. Toda hora. O carro. Opa, tudo bem. Vou fazer meu intercâmbio agora e tal, não sei o que. Aí o cara já. Aham, dá uma beleza e tal. Cara, só de arrecadação. De galera que se sensibilizava quando eu falava que era intercâmbio. Foi mais de 3K, velho. É mais de 3 mil. Só de sensibilizar. Aí como que eu fazia? No começo eu preparava meu gelo. Naquele copinho de plástico. E aí eu trabalhava numa empresa, num software house. E eu armazenava as águas lá. No começo eu mesmo comprava tudo. Eu buscava de ônibus. No começo eu buscava de ônibus e levava lá. Às vezes meu pai também levava a gente lá. E aí eu armazenava as águas e ia vender o Cadu e Salve. Ficado. Aí eu ia vendendo. Armazenava as águas lá. E só quebrado. De peso. Entendi. E vamos embora. Então, beleza. Vamos construindo aqui o pensamento. Você vendeu as águas e foi pra... Irlanda foi o primeiro país que você foi? Foi. Fora do Brasil? Foi. Beleza. Na hora que você chegou... O Brasil eu tinha conhecido alguns estados, mas... Na hora que você chegou na Irlanda, você foi estudar inglês ou foi trabalhar? Eu fui estudar inglês. Fui estudar inglês. Eu vim pra estudar inglês. Aí chegou eu e os dois outros amigos. Nossa. Aí, nessa que eu cheguei, só que o que acontece? Nós perdeu o voo, velho. Já começou bem. Pô, já começou a ensinar. Na primeira... Na primeira semana já, depois que eu já tinha vendido aqui a ponte de água, deu pra... Errou o caminho, porque a gente ia fazer uma passagem mais barata e tal. E errou o caminho e aí a gente perdeu o voo. Quando a gente perdeu o voo... Ó, flatmate. Entrou. Salve. Quando... Quando a gente perdeu o voo, velho, eu já tinha perdido uns R$500, mais ou menos. Só nessa paulada de diferença de passagem nesse dia da passagem. Então, só aí eu já tava R$2.500 a menos. Pra quem vendia água, era um dia de trabalho, né? Mano. Aí eu voltei pro semáforo e falei, vamos de novo, vou vender de novo, vamos embora. E aí, esse amigo meu chamou a galerinha pra me ajudar também e tal. E aí, todo mundo sensibilizou lá e todos os meus versos vendem junto com o... Aí, o que acontece? Essa história é épica, velho. Como não tinha como eu saber quem tava vendendo o que e o que tava rolando, você vai falar que eu tava me empreendendo. Mas o que eu fazia? Eu fui numa papelaria, comprei um monte de borrachinha de cor diferente e aí eu colocava nas águas. Aí eu sabia quantas águas eu tinha no cooler e quantas águas estavam vendidas. Porque toda vez que eles acabassem de beber uns por cinco águas, eles tinham que me entregar a borrachinha e eu acertava. Era mais ou menos assim. Eu falei que ia empreender. Aí eu chamava a galera pra me ajudar a vender no seu águas. Eu falava, velho, você tá fazendo nada de casa? Vamos lá vender água comigo. Dinheirinho extra? E aí eu pagava comissão lá e é isso aí. Aí eu botava a borrachinha na água, sabia quanto que tinha no cooler. Quando o cara vendia, ele me entregava no barrachinho e fechou. Aí eu vendia e assim, a gente fez, chegou a 23, 22 fargos num dia. E aí a gente começou a chamar delivery pra entregar lá. Que era muito mais fácil. E comprar gelo no posto. E outra coisa, muito importante, que eu fui aprender só no final, no mês e meio que eu tava vendendo água assim, é... Todas as moedas tem como trocar no McDonald's, no Burger King por combos. e eu fui descobrir só depois. Eu não sabia, velho. Eu trocava de grato. Entendi. Depois, todo dia eu consumia. Ah, e sua mãe entrou? E aí, tia, tudo bem? Oi, mãe. Então, beleza, vamos construir um pensamento aqui. Certo, você vendeu água, já começou o pensamento de empreendedor desde a do Brasil, né? Que a gente pôde perceber e tal. Beleza, chegou na Irlanda. Quando você chegou na Irlanda, você foi fazer o passaporte primeiro ou você já começou a viajar primeiro? Qual foi a ordem? Nenhum dos dois, velho. Eu fui... Eu fui... Pena, velho. Pena. Porque o que acontece? Eu mexi muito louco, mano. Eu vim com 300 e pouco, velho. Mas aí, tipo assim, esse amigo meu, ele tinha como me emprestar se eu precisasse. Entendeu? E a comprovação financeira? Era um... Era o comprovante do Brasil. Eu só passei na conta e montei. E aí, 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 esses 3 mil que a gente veio, veio com nós três tudo junto e tal. Eu vim com muito pouca grana. Tava numa dívida monstra. Eu falei, velho, eu tenho que dar o jeito da vida. Aí, eu fiz isso aí. E aí, eu cheguei aqui, mano. A primeira coisa que eu fiz foi... Assiste ele aí. A primeira coisa que eu fiz foi... Eu fui trabalhar para um chinês. Não, minto. Fui trabalhar no Lava Jato. No quarto dia, eu arrumei o trabalho de Lava Jato. Nada de novo, né? Zero, zero, zero. De raiva, de céu, de jogo, só. Mais nada. Eu não sabia comprar e vender itens. E aí, e aí, é... E aí, ele pegou e... Ele, ele pegou todo dia. Ele comprou a moto, ela começou de babar e andar de cachorro e eu fui lavar carro. E aí, nos carros, vambora, mano. O cara me pagava 20 euros no dia, lavava, sei lá, 20 carro e... e de manhã para a escola, por exemplo. Claro, o mínimo da época era uns nove, né? É. Só que o que acontece? Como eu não tinha inglês, velho, e eu falei, velho, eu preciso de um trampo qualquer um que você tiver, qualquer um, até para olhar sua filha aí, eu preciso de trampo. Aí o cara, não, beleza. Aí ele pagava 25. Mas, tipo assim, ele pagava 25, não era todo dia que tinha carro, mas ainda assim. Era cash in hand. E ainda rodava a minha skip, ainda o viagem. Eu acho que ele tá... Eu acho que o Alan tá aqui. Não tá, não. Porque ele trabalhou comigo. Entendi. Beleza. Fui lavar carro, pá. Tô lavando o carro, beleza. Aí eu chegava... No primeiro dia, mano, quando a gente chegou, eu já cheguei já falando, galera, tô sem casa e tal, não sei o quê. Preciso de carta pra acomodação e tal, não sei o quê. Aí conseguiu a carta lá de um brother, colocou numa outra casa, porque o banco não tava querendo aceitar a acomodação, não sei porquê. Colocou na casa lá, tal. E aí, beleza. E aí, eu estudava de manhã, ia à tarde pro Lava Jato. E aí, lá na escola, eu encontrei um amigo meu, tal. Falou, véi, você quer vender jornal? Vambora, vender jornal, e fui vender jornal no semáforo, véi. Vender jornal na época, eu chamava Herald, uma moja que é tona laranja, e eu ficava, véi, eu já tenho experiência em vender, já vedava, eu vendo jornal também, vambora. E aí, véi, você comprava o jornal por 60 centavos e vendia por 1,20. Você ganhasse 100 centavos. 100% de lucro. Hã? 100% de lucro. Mas, quanto que ficava com você? Mano, eu chegava no cara e falava, mano, eu preciso do máximo de jornal que você puder. Ele, não, vai, bem dos 20 primeiro, aí não botava fé, aí no começo eu fui vendendo 20, depois 25, depois 30. De bike isso? De pé? De jornal. Hã? De pé? De bike? Eu de bike não, mano, era tudo a pé. Era tudo a pé. Mas você escolheu o local que você vendia ou não? É, sim, eu escolhi o local que eu vendia, mas eles tinham os pontos estratégicos, cada lugar eles podiam colocar, cada dia eles podiam colocar uma ou duas pessoas em um semáforo diferente, por exemplo. Mas, a maioria das vezes eu escolhia naquele cruzamento do Dublin ali, que tem muito carro, com sua experiência, no semáforo, né? Aí eu ia pra lá, meu Deus. Só que, velho, eu não tinha inglês, mano, eu não tinha porra nenhuma, eu chegava aqui, e falava, newspaper, ah, newspaper, cara, só... É, não precisa também, o cara não vai perguntar, o cara não vai perguntar a notícia de hoje. O cara tá esperando ali o sinal abrir, vai ficar perguntando, não vai perguntar nada. Não, o cara, o primeiro cara nem abriu o vidro, né, velho? Aí eu já gosto, mano, que é muito diferente. E eu chegava gritando, assim, newspaper, tal, e... Parecendo um boneco de posto. Hã? Parecendo um boneco de posto. É, velho, boneco de posto. Magrelão, assim, com a jaquetona, parecendo aqueles iglu. E aí eu vou embora. Aí eu chegava, assim, oferecendo tal newspaper, newspaper. Aí, às vezes, eu não vendia também, às vezes eu vendia. Aí, beleza, aí um cara me viu vender um semáforo, um jornal, falou, caralho, esse moleque manja, velho. Na época era The Gratom Gourmet, que chama. Que ficava ali no alívio. Falou, caralho, esse moleque manja. Ô, você não quer vir trabalhar aqui comigo, não? Aí eu, velho, não mora, eu vou trabalhar também. Aí, já tava com três empregos, já. Aí ele falou, não, então, eu preciso de promoção, eu preciso de pessoas que venham para o meu restaurante. Você só segura a placa aqui, o menu, e traz a galera, velho, mas eu não tenho inglês, como é que eu vou fazer isso? Aí ele, não tem problema não, o negócio é só trazer gente. Aí eu, então beleza, vamos lá, vamos lá. E fui tentando. Vivo. Deixa eu te perguntar um negócio aqui. Beleza, você começou a trabalhar, começou a arrumar um emprego depois do outro, mas, tipo assim, pensa aqui, pensa aqui comigo. pra você começar a viajar um país atrás do outro, você precisou fazer duas coisas. Você precisou, você tinha o passaporte já, não tinha? Não. Porque, como é que você viajou tanto se você tinha a escola pra ir? Tá, então, vamos lá, vamos entender isso aí, o que acontece. Depois do jornal, do não sei o que, eu vou tentar resumir até chegar na parte da escola, tá? Enfim, Lava Jato, Lava Jato, o Grata Gourmet, eu trabalhei de promoção depois, que te importa, aí eu fui trabalhar pro chinês lá em Drínega, que me pagava 1.500, 1.486 horas por semana. Cara, me explorava até a alma, velho, eu vendia a alma pro cara, e ele ainda me dava, tipo, ele não me dava folga, velho, falou, velho, é uma folga a cada 15 dias, aí eu, vai, velho, beleza, não bora, mas tipo assim, já tá acostumado, né? Aí, aí, eu conheci esse chinês, tal, só que aí, velho, ele falou assim, você vai trabalhar no ano novo, você vai trabalhar no Natal, e você vai trabalhar no feriado. Eu falei, porra nenhuma, vai, você potei pra lá, sai fora. Aí eu saí fora, tal, que aí, vereiro e Março, andando com os cachorros, junto com a Ney, lá, andava com os cachorros, e aí, Março, eu conheci o Rick Shaw, no meio da San Pedro, um amigo meu chegou e falou assim, você conhece o Rick Shaw? Eu não, toma aí cá que eu vou te mostrar. Que? Aí eu, beleza, vambora, no meio dessa pétilis, meu primeiro dia, ele falou assim, não, vem cá que eu vou te mostrar a garagem, mostrou a garagem e tal, aí eu, beleza, como é que é, como é que faz aqui, como é que pedala, como é que faz? Não, não, tem problema, e vai embora, mano. Aí eu, vem, mas eu não sei pedalar esse aqui não, meu amigo, ele se aprende, velho, nenhuma loucura, mano, aí eu cheguei assim, perto do Banco da Irlanda, aí eu já sabia falar, tipo, how far you going? pra onde você tá indo? O que você tá fazendo? Não sei o que, tal, aí beleza, aí eu falei, falei assim, rapaz, vergonha, o cara, escocês, escocês, acho, na época, me deu 25 conto, aí eu, caralho, aí eu, 25 conto, 15 anos um dia, aí eu, 25 conto, aí, eu falei, caralho, esse treino dá dinheiro, e aí eu continuei rodando, no Sampetra, eu sei que nessa Sampetra, eu acho que eu fiz 180, velho, no primeiro dia, isso cobrando errado, cobrando errado, tinha gente que fazia bem mais, né? Eu quero saber onde é que ia entrar a escola nisso aí, porque eu não tô vendo nada de escola. de manhã, de manhã, de manhã, velho, eu acordava, seis horas da manhã, voltando chinês, sete horas da manhã, pegava a bike, e ia lá pro centro, ficava na escola, continuava acordado, dormia, pescava no almoço, e voltava a trabalhar, mano. E eu terminei umas quatro horas no dia. 85, velho, 85%. Bom, você fez escola há quanto tempo? Seis meses. Aí que tá. Foi um só. Oi? Um visto só. Um visto só? Um visto só? Aí o que acontece? Aí acabou os seis meses, eu falei, mano, eu vou procurar se eu tenho direito para o cidadania nesse treino. E aí eu fui atrás. em dezembro, aí eu comecei a pesquisar papel, chamar família, reunir galera, que eu nunca nem vi na vida, só tinha lá, cruzaram, do nome, saí, perguntando para todo mundo. Falei, velho, e tal? Nossa, mano, eu mandei mais de 50 e-mails para o assessor e tal. E aí eu fui atrás. E comecei a pesquisar, pesquisar, e caçar, e caçar. E aí eu falei, velho, eu vou viajar, mas não é tão louco, vambora. e olha para você ver, o rickshaw, com o rickshaw, eu consegui juntar o dinheiro da cidadania, te pagar... Quanto que era a cidadania? Cidadania, na época, era uns 3, 500, alguma coisa assim, 3, 500, 3, 400. só que, velho, é aquele negócio, eu não tinha 3 mil euros, tá ligado? E, além disso, eu não tinha, porque eu estava bebendo, claro que eu estava bebendo. Então, tipo, mano, eu estava, ou era isso, ou era nada, eu tinha um mês, eu tinha um mês, exatamente um mês. Ou eu fazia acontecer, ou eu não fazia acontecer. e aí eu peguei e fui atrás da cidadania, corri atrás do papel, minha mãe me ajudou, minha prima, paguei um advogado, falei, velho, vamos embora, vou cair na primeira trip, primeira trip, 12 países, 17 dias, vamos embora. Foi antes da cidadania isso? Tem que saber de foi, porque eu tinha que ir para a Itália, como eu tinha que ir para a Itália, falei, vou dar um rolê primeiro. Ah, entendi, então você não tinha escola mais. Você falava, nem que tinha escola, não tinha escola. Mas aí, foi no comecinho ali, foi no comecinho, foi no finalzinho, do visto, entendeu? Tava tipo, aí eu peguei e fiz essa tripa aí. Só que, velho, você juntou dinheiro e se organizou, você fez alguma... Eu juntei dinheiro para pagar a cidadania, eu juntei dinheiro para pagar a cidadania, eu juntei dinheiro para viajar, eu juntei dinheiro para pagar o que eu devia e eu me mantei. Em seis meses? Em quatro meses e meio, porque eu trabalhava andando com cachorro, trabalhava com rickshaw e trabalhava vendendo comida, tipo bolo, sushi, temática, essas paradas para os brasileiros, para os rickshaw. Aham, entendi. E como que foi que você se organizou para ir para esses 12 países? Tipo, você falou assim, ah, eu vou para esse primeiro, depois eu vou para esse, depois eu vou para esse. E qual que foi o meio de transporte que você usava? Mano, na época, eu só comprei passagem, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu comprei passagem e fui. Eu comprei Ryanair, ó, primeira trip. Eu fui para... Para quem não sabe o que é Ryanair, é uma companhia aérea aqui que você viaja de um país para o outro, 10 pontos, 20 pontos. Então, é desse, Vai. Aí eu fiz um trajeto, só que eu fiz um trajeto muito doido, velho. Eu fiz um trajeto, é tipo, só para você entender, a linha de viagem que eu fiz. Paris, aí eu fui lá, eu vou falar, vou falar a tripe inteira, porque senão, ó, fui para Paris. Ligeiro. São 40 países, fala rápido. Não, não, nessa tripe, caralho, ó, nessa tripe, foi, tudo num dia só, foi 17, 17 dias, 12 países. É. Fui para Paris, e no outro dia, eu já estava em Barcelona, não, já estava em Ibiza, à noite, passei na festa em Ibiza, de manhã eu estava em Barcelona, conheci correndo em Barcelona, de noite já estava em Roma, em Roma eu fui para a Grécia, da Grécia eu voltei para Roma, da Roma eu fui para a Croácia, eu voltei para a Croácia, da Croácia eu voltei para Roma de novo, depois eu fui para Veneça, olha, olha, olha o que tem a ver, não tem nada a ver, eu falei, calma, estou mais velho, na Veneça, aí eu fui subindo, aí de Veneça eu fui, Frankfurt, aí depois, Amsterdã, depois, Amsterdã, Berlim, aí depois eu fui descendo, e fui para o Paranitário. Ah, e para fazer a cidadania? Isso, aí eu fiquei lá, 101 real, no Itália, e eu já tinha gastado tudo, eu já tinha ganhado tudo. Isso foi o quê? durou uma semana, Oi? Durou uma semana, mais ou menos isso. Não, ao todo, com o processo de cidadania e tudo mais, dois meses. Não, não, estou falando que você viajou, você viajou uma semana antes de... Duas semanas, duas semanas e alguns dias. Beleza. Porque na Croácia eu fiquei cinco dias. Você fez a cidadania na Itália, ficou dois meses sem sair, né? Isso. Na hora que você saiu, você fez o quê? Voltou para a Irlanda para trabalhar? É. Aí eu voltei para a Irlanda para trabalhar. Só que toda vez quando eu voltava para a Irlanda, qual comércio você tirou a sua cidadania? Eu tirei lá no sul. Calábria. Enfim. Toda vez quando eu voltava para a Irlanda, eu pegava a Rikishaw. Entendeu? Aí, no Rikishaw, num fim de semana, eu fazia 500 contos, 600 contos. Então, sabendo que eu tinha esse Rikishaw, eu sempre me arriscava a sair do emprego que eu tivesse. Entendeu? O Rikishaw era seu, né? Então, eu comecei alugando o Rikishaw. Aí, depois que eu comecei a alugar o Rikishaw, eu vi que a economia estava rodando e eu comecei a comprar o Rikishaw para alugar o Rikishaw. E aí, a gente começou a ter garagem para botar o Rikishaw e o povo paga o Rikishaw era uma bola de neve. Então, aí, eu alugava as bikes e fazia o Rikishaw também. Ah, a gente está falando aí, com Covid, isso era ouça essas tripes. Com certeza. É, velho. Muito chato. Tem que fazer muito formulário, fazer teste. Não, é doido. É muito caro para você viajar, né? Nossa Senhora. Eu fui na outra trip que eu fui para o Japão, eu já quase desisti desde o caminho. Falei, mas, tem quatro vezes aqui. é doido. Beleza. Não, peraí. São 40 países, certo? É muito formato. 40 países, certo? Certo. Só que eu contei aqui, contando o Brasil, foi uns seis ou sete, só até fazer a cidadania, certo? Não, foi mais. Foi mais? Foi mais. Dez. Arredondar aqui, dez. Beleza. Chegou na Irlanda de novo. Agora, como que você... Da Itália, eu fiz mais depois também. Beleza. Você chegou na Irlanda. Você chegou na Irlanda, você tinha o passaporte, você não tinha mais escola e você foi se organizar para viajar para os outros países, certo? Então, só que aí que tá. Eu casei com essa menina ali, em abril, aí eu tinha que tirar o estampor dela. Aquela. Aí eu tinha que tirar o estampor dela, só eu não podia mais viajar. Então, eu tinha que arrumar um trampo registrado. Aí foi aí que eu comecei a trabalhar de barbeque. Aí eu trabalhei de barbeque. Aí eu fiquei sete e meia trabalhando de barbeque. Nossa, que emprego desgraçado. Trabalhei um dia de barbeque. Aí as coisas... Não tinha carrinho, não tinha nada, mas era tudo... Nossa, era pesado demais. Mano, tinha... Deixa eu só falar isso aqui, porque isso aqui era muito foda. A cozinha era no terceiro, era no terceiro andar. E o achato era no menos um. E não tinha elevador, velho. Escada. Não tinha elevador. Escada o dia inteiro, velho. O dia inteiro. Até as pernas ficavam bambas. Eu não sei como eu tinha energia pra ainda sair de lá e fazer ritual de novo. Já carregou aquele barril de Guinness que é 40 quilos? Já, moça. Tem umas fotos aí no Natal, velho. Eu carreguei duas. Foi assim que eu rachei a tela do celular, ó. Tá vendo? Tá rachado. Não. E no bolso. E eu sou portão. E eu sou portão aí, ó. Tá, tá vendo? Carregando aquele portãozão só a capa da gai. Tá, beleza. Agora eu quero entender o seguinte. Você voltou pra Irlanda. Quando que você resolveu que você queria fazer outra trip? Quero fazer outra trip. Você tinha que juntar dinheiro primeiro, né? Aí que tá. Eu fui pra Rússia. Em fevereiro, eu acho. Fevereiro ou março, não lembro. Ó, aí eu fiquei. Setembro? Outubro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Eu fui pra Rússia. Aí eu fiz Turquia. Turquia, Rússia. Não, nessa foi só Turquia e Rússia. Aí voltou. Aí eu voltei pra cá de novo. Aí eu fiquei seis dias na Rússia. Seis ou cinco. Mano, é muito... Rússia também é grande, né? Hã? Você ficou em um lugar só. A Rússia é muito grande. Nossa, a Rússia é gigantesca, velho. Eu fiquei só em Moscou. Só em Moscou. Eu e mais dois brothers. Moscou é a cidade mais cara, né? Eu quero apertar aqui. Oi? Moscou é a cidade mais cara. Moscou... Véi, se eu te contar, você vai achar que é zoeira, mas não... Moscou é... Não, eu tô falando assim. Cara da Rússia. Porque se você ficar na Relâmbia, você gasta muito mais. Ah, não. Lógico, lógico. Mas ainda assim, a moeda russa é... Com R$1.600,00, você vive lá. Benzão. É muito valorizado. É muito valorizado. É rubro. É muito bom, velho. Tipo assim, você paga um sanduichão, assim, do Lopper, do Burger King. Você paga, tipo, quatro euros. Doideira, velho. No aeroporto, eu paguei oito e pouco. Ah, no aeroporto é tudo caro. E beleza. Você voltou. Tô contando aqui. Doze países. Gente, o povo tá me mandando um bocado de mensagem no WhatsApp aqui. E... Cadê você? Gente, se você acompanhar o Instagram, você vai ver que eu tô fazendo live. manda o link, ué. Peste povo, vai. Você quer que eu vá mandar um link, não? Precisa não, precisa não. A gente posta pra avisar antes. Aí depois eu só chego assim, ó, assiste lá que tá gravado. Show. Beleza. Doze países. E aí, qual que foi a programação depois? Então, aí, beleza. Aí eu fiquei nesse povo, trabalhando, tal. Trabalhei de rickshaw, já tinha as bikes, comprei as bikes, alugava as bikes, trabalhava no pub. Alugava, delirava também. E... O que mais? Não, acho que só. E vendia e comprava. Alguém tá perguntando aí, ó. Enzo tá perguntando. O que é rickshaw? Rickshaw é um tuk-tuk indiano. Aquelas bikezinhas, aquelas carrocinhas que carregam o povo, sabe? Você vai andando assim, o povo vai atrás e você leva e vai fazendo os trajetos. Só que o rickshaw você faz em distâncias mais curtas. Por exemplo, você leva dadá para o triarenha, né? Bem curtinha mesmo. Só que aí você põe seu valor. Tinha gente que cobrava 2 euros por pessoa, eu cobrava 7, 5. Mas aí você perguntava para onde a pessoa queria ir, né? Com certeza. Eu falava, velho, 30 contas eu te levo aqui no lugar qualquer aqui. 30 contas ali na esquina. Mas em jogo, velho, nossa, jogo e show. É porque não tem gente já mais para entrar aqui e afirmar o que eu estou falando. E você fazia para levar o povo em casa, né? Porque você ficava na frente, por exemplo, na DICE. Você ficava na frente da DICE, alguém te ligava, pedia para buscar em casa? Não, não, não. Eu não fazia isso, não. Tipo assim, eu gostava de entrar uma e meia, duas horas da manhã e sair às seis. Eu sempre era um dos últimos a sair, tipo, a última vez. E... E aí nessas quatro horas é que eu fazia essa grana. 700, 750, tinha dinheiro de 200. Mas dependendo da sua bateria. Por quê? Porque se você só pedalar, você não aguenta, não. Seu corpo vai dar ruim. É porque não é só você, né? Você tá carregando gente atrás. Sim, só que aí tem um motorzinho, que você tem um aceleradorzinho e tal. É bem tranquilo, velho, eu gostava disso. Como só essa motinha. É, só que aí você carrega mais gente atrás. Aí eu continuei trabalhando nesse pobre, aí... Quando que foi que eu falei, velho? Vou viajar. Não, vou meter o louco. foi... Queremos saber. Abriu. Aí abriu, eu falei, não, ela já pegou o... Aí a gente fez o stamp for, tudo. Aí ela pegou o temporário, pegou o stamp for temporário, e aí, beleza, saí do emprego e tal, e aí eu fui pro... Pra onde que eu fui, velho? Deixa eu lembrar, peraí que é muita coisa. Fui trabalhar de plaqueiro. Plaqueiro e andando com cachorro. Cachorro, a gente tinha cachorro que não acabava mais. Tinha cachorro, tipo, 20 cachorro, 15 cachorro. Todo dia era um cachorro, velho. E cachorro, a gente pegava, tipo, dois e cobrava... Cobrava dovo e atuviando. Ia depender do cliente. Aí, com os cachorros e tal, e aí... Sim, moço. Viagem. Foca na viagem. Beleza. É, porque senão eu vou ficar aqui falando que até... Foca na viagem, vá. Qual foi o próximo país? Você lembra? Então, aí... Não, é porque eu tenho que lembrar onde que eu tava. Peraí. Tá, no Google, mano. Se eu sair... Lembrei. Eu saí do... Saí do... Porra, saí do plaqueiro, que era pra chamar o povo pro restaurante. Entrei no Google, porque eu tinha que comprovar que eu conseguia manter a mulher aqui pra pagar o definitivo dela. Então, aí eu conseguia entrar no Google. Porque nesse plaqueiro ele queria me dar a hora e aí eu entrei no Google. Aí eu entrei no Google de KP, depois de Catherine. Aí eu falei, vou viajar. Aí eu fui viajar de novo. Aí eu fiz oito lá. Oito ou sete. Vou colocar uma observação aqui. dia o seu colega falou, eu tenho que ver as produções do canal dele. As produções estão melhorando porque a gente contratou uma equipe melhor. Mas, tem um conteúdo melhor que esse, que é o livro. O livro vai ser escrito depois que a equipe do Cast assistir essa live que vai... Depois que assistir essa live vai gerar um livro. Entendeu? Então, esse que é o objetivo da live. Lerar um livro. É isso aí. Na real, eu já tenho. Eu já tenho, velho. Eu já tenho o livro. Mas eu tenho que trabalhar ainda nele, né? De editor e tal. Enfim, aí eu fui fazer seis. Seis ou sete, mano. Deixa eu... Seis ou sete, é. Aí eu fui pra Marrocos, Polônia, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amsterdã, é... Ó, de Marrocos. Comecei, fui pro Marrocos. Fui pra Polônia, aí eu fui Amsterdã. De Amsterdã, eu fui pra Alemanha, se não me engano. Não, foi Amsterdã. E aí eu fui pra Alemanha, velho. Fui pra Alemanha. Tu já rodou basicamente a Europa inteira. A Europa deve ter uns trinta países, eu acho. Cara, eu acho que da Europa eu não conheço, tipo Montenegro, aqueles países embaixo, em cima eu conheço tudo. Kosovo? Não, aquilo ali eu conheço. Lituânia, Albânia, Estônia. Estônia eu conheço, Lituânia eu conheço, Letônia eu conheço, Latvia. Letônia, Latvia, conheço, Joováquia, Leste ali, Romênia eu conheço. Não conheço, Kosovo, Montenegro, ali, pra quem se canta ali, eu não conheço não. Aí eu fiz, é que eu tenho que ver no Instagram, mano. Iraque, você foi pro Iraque? Iraque? Hã? Você foi pro Iraque? Iraque? Não, 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 não. Pra Ásia ali, aí não. Tiveu as caras não, velho. Caraba Saudita. Aí eu peguei... Hã? Caraba Saudita. Também não, porque os lados também não. Porque os lados, eu ainda não fui não. Ela não tá com coragem, não. É, ainda tem que me preparar ainda. Aí eu peguei, saí do Google, porra, velho, que saiu do Google. Mano, eu queria viajar, eu não queria saber de nada, tá, eu queria viajar. Aí eu comprovei a mulher, beleza, saí dos trampos, tal, e viajei, nesse, ó, continente europeu possui 50 países. Obrigado pela informação, meu nome, Bramir. Foi um tanto bom, velho. Eu não sei de exatamente quanto da Europa foi, não. Foi um tanto bom. Eu dei um chute muito errado aqui, viu? Eu não... Então falta muito ainda, falta muito. É. Falta muito ainda. Mas aí, depois dessa... É, eu tô entendendo aqui a sua estratégia, o pessoal que tá assistindo aí, e vai assistir depois também gravado. E pro meu pai, que meu pai assiste as lives e tudo também, beijo. É... A estratégia, basicamente, pra você viajar pra vários países, é você ganhar e gastar, ganhar e gastar. Você não guardava nada. Mano, tem um porém. É aumentar a minha renda e viver com 50%. Só que teve um tempo quando as rendas estavam melhorando, eu tava conseguindo sempre com menos. Então eu vivia com 40%, depois 35%, por aí vai. Aí eu cheguei numa marca que eu consegui beber com 35% que eu ganhava. Mas também, quando você viaja, você não tem muito luxo. Então você queria conhecer, viajar e se divertir, né? Não precisa gastar muito. Ou gastava? Mano, depende do país, velho. Por exemplo, a trip do Japão foi 5,5k. Mas a trip da Polônia lá foi 5,5k. Depende, mano. Depende do meu mood. Saca? E você é sozinha ou é que é namorada? Mulher, na verdade. Depende da trip também. Vou continuar aqui pra você entender. Tá. Aí depois fiz essa da Polônia e tal. Voltei pra Irlanda. Aí no que eu voltei pra Irlanda, eu fui... Fui pra onde, velho? Deixa eu ver. Eu devo dizer isso mesmo. Porque é muita coisa. Peraí. Depois eu voltei. Então... É... Então, peraí. E eu quero saber outra coisa aqui agora. Quando você fazia pra você viajar, o que você fazia com o seu emprego? Você saía ou você avisava pro cara vou voltar? Ou você não? Tchau. O que você fazia? Então, depende do emprego. Teve emprego que eu fiz isso aí. Falou que o Deus é nóis. Teve emprego que eu fiz isso aí. Eu tava puto da vida e é isso aí. mas no emprego eu falava não, eu vou sair, tá de boa, tal, daqui duas semanas. Só que, velho, eu sempre conseguia eu sempre conseguia manusear o meu rosto. Então, eu sempre conseguia fazer a estratégia de no começo da semana do rosto que você vai me dar eu vou colocar os caras pra trampar no final. E na semana quando eu voltar eu vou trampar no final e os caras vão trampar no começo. Então, dava mais tempo. Entendeu? Então, eu sempre você botava por exemplo, você trabalhava você trabalhava sábado, domingo, segunda e terça, deixava quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, aí voltava quarta. Tipo isso. Isso, isso, exatamente. Entendi, entendi. Beleza. E deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Qual foi o emprego que você mais gostou? Foi segurança ou não? Foi segurança, velho. Porque segurança sabe, tipo assim, do corporate, você fica de boa. Teve segurança que eu me lasquei, de construção, foi foda. Mas de corporate foi, você fica suave, fica de boa. Corporate é o quê? Escritório? Hã? Corporate é o quê? Escritório? que é Google, LinkedIn, Amazon. Você era, tipo, recepcionista ou ficava fazendo a roda? Como que era? Então, é uma pessoa que fica, porque eu trabalho, hoje, agora, eu trabalho de madrugada. Então, a gente faz a patrulha, igual você falou, e a gente olha no sistema, recebe os e-mails lá, responde, vê o que eles querem, dá acesso, tira acesso. Foi. Câmera, no caso? Você fica olhando as câmeras? Também. Também. Só que, vai, de madrugada, não tem um rato correndo lá no corredor, então, e... Tô, tá suave. Quais desses cursos, quais desses trabalhos você precisou fazer curso? Eu precisei fazer o PSA. Segurança. O PSA, eu fiz... Deixa eu tentar montar a cronologia inteira, porque aí você me pergunta, até mais fácil. Depois, depois que eu cheguei da Polônia, eu cheguei do... Coisa, fui trabalhar no Facebook. Aí eu fui trabalhar de front of house. Aí eu trabalhei no front of house seis meses e tal. É tipo recepcionista. Não, o front of house é como se fosse um garçom. Como se fosse um garçom. É o cara que faz os smoothies, é o cara que... que coloca as... É um metri. Hã? É um metri. É, tipo... Não é um garçom porque eu não ia nas pessoas servir. Mas é o cara que... É o buffet, tá ligado? O cara que... que arruma o buffet lá. As frutas. Quase. Hã? É um barbecue quase. Não, porque é na área mais do deli, entendeu? Tipo, você serve, você corta a carne, coloca lá para o povo, fica lá no box, no hot box que chama. É como se fosse um deli, só que aí também você repõe as coisas que o povo quer comer lá. Nessas empresas. Entendi. E aí, Ed, tudo bem? Esse aí está me devendo uma live, viu? Está ligado que em convite online você não nega. É, vai. Continue. Então, aí... Nossa, eu falo muito. Espera aí, velho. Vou contar até cinco. Aí... Você é de festa também, você sabe como é que é. Nós trabalhou com festa, trabalhei quatro anos. Então, tudo que eu queria era o networking. Está ligado? Então, eu queria conhecer o mais pessoa possível. de todo lugar do mundo. Aí, palhaço. Enfim. É. Aí... O que foi que o dia está achando? Já não sei. Aí, trabalhei no Facebook. Ixi, já caí a live. Caí a live. Aí, eu trabalhei no Facebook de front of house. Saí do Facebook, falei, vou viajar de novo. E aí, foi a trip do Japão. Aí, essa trip, se eu não me engano, foi 17 países, velho. Aí, foi uma trip... Você foi para quais? Eu fui para Dubai, Japão, China, Hong Kong, vocês consideram o país, Tailândia, Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Eslováquia, Sérvia, Polônia, Praga, Budapeste, na Budapeste, eu já tive. Hungria? Não, eu inverte a ordem, mano, foi mal. Eu saí do Facebook para ir para o Brasil, isso. Aí, voltou. Para ver a família? É porque essa é outra trip, eu fiz uma antes. Ah, entendi. Você foi ver a família e voltou? Isso, aí eu fiquei dois meses e meio lá viajando, larguei o Facebook e fui... E fui... Não, larguei o Google e fui ver minha família. Mano, é muito emprego, é muita coisa. No meu, isso está tudo aí. Se você entrar lá, você vai ver. Entendemos, entendemos mais ou menos aqui. Entendemos. Então, no resumo, no resumo, foram duas grandes viagens, certo? Que foi a da Itália, que você foi, rodou mais país e foi para a Itália e teve essa outra do Japão que você rodou mais, certo? Isso, certo, certo. As outras você foi tipo um, dois, um, dois, um, dois. Não, três, quatro, cinco, por exemplo, essa. É, é. Entendi, entendi. Mas a maioria das vezes eu ficava quatro a cinco dias. Depois da primeira trip eu entendi que eu tinha que ficar no país, eu não queria sair correndo loucamente igual de novo, entendeu? É, porque você não conhecia nada, né? Mano, depende da trip, por exemplo. A primeira trip eu vou ser bem sincero, eu vou ter que fazer de novo, que foi só correr e bater foto. E corre, 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 bate foto, e corre, bate foto. Porque eu não tinha noção, tá ligado? Eu só queria conhecer o máximo e depois ficar de boa. Aí eu saí do Google e fui pro Brasil. Aí no Brasil eu fui pra Londres, Viena, é, Londres, Viena, Budapeste, Praga, é, Nova York e aí Brasil. E aí no Brasil eu fiquei lá de segunda a segunda indo em balada e tal. Ah, aí eu tinha terminado com a menina, né? Terminei. tá perto do ar. É. Agora a gente entendeu por que você foi pro Brasil. É isso aí. Terminei, terminei. Aí no que eu voltei era a Copa do Mundo. Aí Copa do Mundo eu fiquei uns dois, três meses de Rickshaw. A última? Se eu não me engano. Oi? 18, 2018? Isso. Mas ainda não tinha aquele tempo de gente igual tinha antes, sabe? Aí, é, fui fazer a Copa e tal. Aí na Copa eu comecei a trabalhar no Facebook, exatamente. Aí um mês depois eu comecei no Facebook. Aí eu larguei o Facebook e fiz a do Japão. Entendeu? Entendi. Entendi. Pegamos a sua, pegamos a sua ideia de quase todos os países. Agora eu quero te perguntar, entendi aí a linha do tempo. Compreendi a linha do tempo. Agora um negócio que eu quero te perguntar é o seguinte, os pontos positivos e os pontos negativos. Pontos positivos, networking violento, networking violento com todo mundo, o mundo inteiro. Porque tinha países que eu ficava em hotel ou Airbnb, mas tinha países que eu ficava em hostel. Então hostel, eu sempre tenho a estratégia que eu fico em hostel um tempo, por exemplo, uns três dias. Depois eu vou para o Airbnb e aí depois eu vou para hostel. Porque no Airbnb você faz o que você quiser, né? Uhum. É, você fica mais à vontade, né? Entendi. Vai feio. Beleza. Uhum. É, realmente. E também, às vezes também, a gente fica com muita vontade de conhecer outros países, né? Então, essa também foi uma vontade sua própria que você conseguiu realizar, né? Sim, sim. Mano, eu tinha um sonho de conhecer o Japão. Então, eu tinha que ir para o Japão. Como que eu fiz? Se eu for por cima, eu vou ter que voltar por cima. Então, eu vi uma passagem aérea que eu fui por baixo e voltei por cima. Entendeu? Mais ou menos. Porque eu tinha que fazer uma conexão de qualquer jeito. Então, ou eu ia para a Bia Saudita ou eu ia para o Dubai. Só que aí, quando eu cheguei na Rússia, aí eu falei, eu vou entrar no meio da Eurotrip com um amigo meu. E aí, eu fui, fiz esse trajeto todo. Slovaca, Polônia, não sei o quê. Subi, aí eu fui Dinamarca, Suécia, e aí eu voltei para a Irlanda de novo. Aí, eu comecei a trabalhar no Sofis, de Kit Porta. É porque eu já tive, tipo, 15 empregos em 18 indústrias. Entendemos. Relaxa. Pode ficar tranquilo. Aí, aí eu comecei a trabalhar no Sofis, chegou na época da Aurora Boreal. Tchau, com Deus, vou conhecer a Aurora Boreal. Vou conhecer a Aurora Boreal. Aí, nesse mesmo ano, 2019, fui com a minha atual, meu namorado atual. A gente foi para Suíça, Luxemburgo, Milão, Mônaco, que é a educação. E veio. É isso. Você falou os pontos positivos, agora eu quero saber os pontos negativos. Os pontos negativos. Cara, acho que não tem pontos negativos. Não tem negativo. Então, você falou para mim uma vez, eu lembro muito bem disso. Você chegou para mim e falou, Filipe, eu gosto de você porque você é um cara econômico. Se eu tivesse pensado em economizar um pouquinho mais de dinheiro, eu acho que eu tinha um pouquinho mais de dinheiro. Eu acho que eu talvez faria tudo de novo, só que de uma forma diferente. com certeza. Minha mentalidade mudou absurdamente de 2019 para cá. Porque foi quando eu comecei a entender que eu precisava investir, empreender e tudo mais. E aí, hoje em dia, na época, eu fazia decente, aí eu comecei a entender que eu precisava entender o hold primeiro, para depois começar não sair metendo o louco o pé pelas mãos. Entendi. E teve, eu também estou pensando aqui, talvez tenha alguns pontos negativos também em relação a emprego. Porque, bom, uma coisa que meu pai costuma falar muito para mim é da gente, mesmo que a gente não queira sair de um emprego, a gente evitar fechar portas. Porque a gente não sabe quando a gente pode precisar da pessoa, né? Pode ser que você nunca trabalhe naquele local mais. Beleza. Mas pode ser que você comece a vender cachaça, sei lá, por exemplo. Eu não quero trabalhar mais no pub, mas agora eu estou vendendo cachaça. Eu vou vender para quem? Para o pub. Então, a gente vai precisar da pessoa de novo. Entendeu? Sim. Você acha que você fechou alguma porta? De referência das Big Tech, não. Quando eu quiser voltar para o Facebook, eu volto. Tanto é que eu voltei para o Google. Agora, as indústrias, tipo, de hotelaria, igual pub, restaurante, isso aí, isso aí, eu consigo voltar, mas não quero voltar. Mas eu acho que eu não fechei porta, não. De segurança, também, eu não fechei porta. Acho que foi só... Entendi. Entendi. Querendo ou não, aqui falta muita mão de obra, né? Então, os caras, as pessoas ficam até meio assim, limitada à contratação. Mas é algo a gente tem que pensar, né? A economia que roda, né? Que gira, né? Então, todo dia entra e sai todo mundo, toda hora. Beleza. Entendi. Tudo. Eu nem precisei anotar nada, como eu te falei. Eu não gosto muito de roteiro. Eu gosto de fazer as coisas sem roteiro. Mano, é tipo, vou falar. É porque, tipo, se você deixar eu guiar, vai embora e não tem uma linha. Não, 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 é tranquilo. Hã? É porque eu, eu sou assim, quando eu faço um roteiro pra uma live, é no mínimo uma hora e meia falando. Porque eu vou falar o que tá no roteiro e vou falar o que não tá no roteiro. Aí, quando eu não faço roteiro, eu só falo o que não tá no roteiro, porque eu não fiz roteiro. Entendeu? Exatamente. Entendi perfeitamente. Mas, igual eu tava falando, a gente que trabalha com festa, a gente sempre teve que focar em networking. Então, o networking sempre foi, pra mim, sempre foi o essencial. Entendeu? É o que o pessoal costuma ficar em dúvida, né? Se você tivesse, se você ganhasse na mão um milhão de reais e você tivesse um milhão de pessoas de network, o que você preferia? Qual era o melhor pra você? Pra mim, o network. Porque com um milhão de pessoas, você consegue fazer quantos milhões de reais? De euros? bares. Exatamente. Exatamente. Tanto é que nenhum desses caras gigantes cresceu sozinho. Não existe. Não tem ninguém que cresce sozinho. Na real. É, exatamente. A gente não cresce sozinho porque a gente, todo mundo tem o mesmo tempo no dia. A gente tem 24 horas. Quem dera se eu tivesse 48 horas. Quem dera? Nossa, você ia trabalhar tanto. Imagina quantos vídeos do YouTube eu ia fazer por dia. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Beleza. Essa questão de fazer vídeo também, fazer um vídeo por dia, eu fico, eu tava vendo, você fazia dois, dois no dia, você é dois, é três pra caralho, velho. Eu já fiz três, já fiz quatro por dia, já. Não, tipo, você pegar um dia e falar, vou fazer oitenta, beleza. Agora, você vai fazer cinco todos os dias. Não dá, mano. Ah, entrou um tchau aí, riqueira. Vamos ou não? Esse aí, conhece os casos, tudo, as histórias, as três, tudo. Ó, depois você assiste lá, vou deixar gravado aqui no Instagram, você assiste o Cássio falando dos rique-shows. Se for alguma coisa mentira, você pode comentar lá, ó, mentira. Beleza? Pode entregar lá, eu deixo. Aí, fala aí do show, você não tinha gente fazer mil fotos no fim de semana? É, vai confirmar. E o Revenu pega você fazendo isso aí, meu filho. o Revenu, mano, a gente tentou muito, velho. Tipo assim, a gente, eu falo assim, a gente criou até camisa e a Zip Shaw e tal, não sei o quê. Não, mil no dia não, velho. Mil no dia. Mil no dia se tivesse assim com bateria, né? Aí, eu sabia, e arrancassem o couro da pessoa fora, 50 a cabeça. Ó, é... Ô, Cássio, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Perdi o que eu tô falando. Eu cheguei na Irlanda em 2020. Na época que eu cheguei, não tinha pandemia ainda, certo? Ainda tinha Rick Shaw, ainda tinha, tinha tudo ainda, tava tudo aberto, beleza? Só que, uma parada que o pessoal, que ficou marcado comigo, né? Na minha cabeça, que eu lembrei agora de te falar, é que o pessoal falava muito que o Rick Shaw roubava. Como que é essa história? Roubava? Mano, todo lugar, todo lugar do mundo vai ter pessoas maestruídas, independente do que seja. Entendeu? É, em todo lugar, tem pessoa ruim, tem pessoa boa, né? Que doideira, velho. Meu chefe entrou. Ei, o meu primeiro patrão, velho, do, o do, o do sinaleiro. É, continue. Nossa, velho, do nada ele entrou. O cara, como você está falando? O Google? Enfim, o que eu estava falando? Perdi. É, do Rick Shaw que rouba. Então, todo lugar no mundo vai ter, qualquer lugar vai ter pessoa maestruída. Do mesmo jeito que a maioria falava que, ah, Rick Shaw só vende droga. Mano, sempre vai ter pessoas que não não está instruída para fazer aquilo, que quer fazer do jeito que quiser, entendeu? Então, em qualquer lugar tem o positivo e negativo. Então, a galera tinha esse negócio que, ah, Rick Shaw é a pessoa que vende droga, tá ligado? Ah, é a pessoa que rouba. mas eu sempre fui honesta, ela nunca, eu não tenho pé de vida nenhum. Tipo, em relação a isso, eu sou bem tranquilo. Se você fizer a sua parte, você fica tranquilo, Se você fizer a sua parte, você fica tranquilo. O problema é que, é que às vezes, é, eu já peguei Rick Shaw já. Às vezes, você pode levar fama, levar fama, né? Me interprete errado. Mas, por conta, por atos de outras pessoas. Igual o pessoal que tá falando, por exemplo, de delivery, que andar de delivery é perigoso. Depende, tudo depende, não é? Com certeza. Aí, ó, Rick, eu tô falando, Rick Shaw tinha fama fama ruim porque as coisas ruins saiam no jornal, as coisas ficavam entre nós mesmos. Sim, as coisas boas ficavam só entre a gente. O bom mesmo, os caras não gostavam. Que o cara conseguia pagar a oportunidade de melhorar a vida. A oportunidade de dinheiro, a desenvoltura, o desenvolvimento em vendas, o desenvolvimento em marketing pessoal, o desenvolvimento pra auto-desenvolvimento. Mano, porque querendo ou não é a venda, velho. Você vai se vender ali, entendeu? Tinha gente lá que ficava lá, p, 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 Rick Shaw, tem que Rick Shaw, tem que Rick Shaw, tem que, tem que, tem que, tem que, eu falei, que isso, velho, não perece, mano, vende o trem, vende o barulho. Querendo ou não, todo tipo de produto ou serviço é venda, né? Se você não fizer a propaganda ali, você não tá vendendo. Se você não vender, você não faz dinheiro. Exatamente. Exatamente. Aí, a gente ajudava, você parou a briga, ajudava, ajudava os taxistas. Nem todos, né, velho? Nossa senhora. Foi uns três já, me encheu o saco, falando que eu bati no carro e era mentira, nem tinha batido nada. O cara chamou a garda pra mim, velho, falando que eu tinha batido no carro, a garda pegou o olho assim, mano, não tô vendo nada aqui, não, velho. Aí o cara, tem sim, tem sim, velho, não, tô beleza. E saiu com a garda. Tá embora. Tá certo. Mas, Tito, tivemos, tivemos a honra de confirmar a história de Cassio, acho, pela primeira vez na vida. Eu tô falando, eu vou lançar ali no fim do ano. Eu quero o meu livro assinado. Assinado? Com certeza. O meu livro assinado. Obrigado. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pra perguntar aí, como ganhar, ou como trabalhar, viajar no mundo, pode mandar aí, porque já tem uma hora de live. É, uma hora de live. Já tem uma hora. Uma hora, 63 minutos. Caralho, velho. Uma hora de live. Se alguém tiver mais alguma pergunta, aí pode fazer, porque a gente tem outras coisas pra fazer. É, a gente tem que trabalhar, aliciar, aliciar, né? É, a lista tá grande. Aparentemente, não tô vendo ninguém fazendo pergunta. Então, eu, vou pedir pra você, eu vou fazer um pedido especial pra você. Porque tá muito cedo lá, né, velho? São cinco horas, eu acho. Pede aí pra contar a vez. Vai. Pede aí pra contar a vez que ele ganhou maior grana e depois perdeu porque prenderam a bike. Ó, essa aí, eu já gravei um vídeo, vai pro canal, vai ficar oficial, gravado lá. Porque se eu for contar aqui, vai demorar demais da conta. Tá certo. Tem spoiler? Essa história foi... Ó, e eu tenho história do Brasil, então, meu amigo. Por isso que eu falo, velho, eu tenho que ver o que tá acontecendo com a minha vida, às vezes. Não tem que olhar lá ali do tempo, lá, mas não, realmente, eu vou te dar uma dica boa aqui, ó. Vou te dar uma dica boa aqui, Dica de memorização e de resultado. Você tá na live aqui com a gente, comigo, certo? Beleza. Você falou várias coisas. Eu tenho certeza que dessas coisas que você falou, tem alguma coisa que você não escreveu. Então, você vai fazer o seguinte, você vai assistir a live de novo e vai anotar as coisas que você não escreveu, assim vai ajudar você mesmo falando, você vai lembrar o que você falou e você vai lembrar da história e assim você consegue escrever e assim você consegue fazer o seu livro de uma melhor forma. Entendeu? Com toda certeza. Não, o meu livro, praticamente, quando eu escrevi, eu escrevi no computador. Hoje em dia, eu escrevo tudo, eu escrevo tudo, vai, ó, parece aluno de colegial. Todo dia eu escrevo. Eu adoro escrever também. Eu curto escrever pra caralho. Eu tenho meu Journalist, que é o meu livro que faz meu mantra lá, minha gratidão, escrevo como que tá meu dia. Entendeu? O que mais? Eu quero que você faça o seguinte, deixa, como ninguém mandou nenhuma pergunta, deixa uma mensagem pro pessoal, uma dica, uma dica, uma dica, não 500, uma dica de como se organizar pra você trabalhar, viajar no mundo, e uma mensagem, uma dica, uma mensagem, de foco, vamos lá. Bom, vamos lá. Se eu fosse falar como um cassinho de antigamente, eu ia falar, aproveita a vida e mete o louco e é isso aí, você só tem o ouvido. Hoje em dia, eu falo o seguinte, você tem que viver com metade, você ganha, você tem que ter mais de uma fonte de renda, você tem que ter uma ambição, independente se você quer empreender, ambição, não interessa o que é, ambição, e você tem que ter resiliência, persistência, paciência. Uma hora você chega lá, ai, consistência, isso aí, isso é nóis. Consistência é a chave. Show? Muito bom. A gente conseguiu... Contei um horário mesmo de live, velho. 66 minutos. Caralho. Muito obrigado, Rick. Qualquer dúvida, pode seguir no Insta lá que estamos juntos. Beleza? Conteúdo todo dia. Muito obrigado, Cassinho, por seu tempo, que deve estar ganhando já 100 euros por hora, então você deixou de ganhar 100 euros hoje. Que burrito. Muito obrigado por seu tempo. Muito obrigado para você que está me assistindo aqui, que você delimitou uma hora do seu dia para ver esses dois meninos bonitos. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de deixar um comentário lá, para apoiar a gente, para dar alguma dica. Se você quiser que eu traga outra pessoa aqui, pode me mandar mensagem no direct que eu chamo. Se você quiser, eu faço live todo dia. Mentira, eu não faço, mas você pode pedir que... eu ainda vou chegar lá para fazer live todo dia. Um dia eu chego lá. Porque eu estou trabalhando 60 horas, mano. Óbvio, você viu, essa semana passada eu trabalhei 60 horas e nem sabia que eu tinha trabalhado 60 horas. Passa rápido, né? Doideira, né? Mas é isso. Tamo junto. Obrigado mais uma vez. E você, tá ligado que você mora no meu coração. Você é sempre bem-vindo. Quando quiser fazer outra live, a gente faz. Não tem isso. Comigo não tem isso. Se você quiser ser o host, beleza, tranquilo. Eu adoro ser o host. Porque eu gosto de falar muito, mas eu gosto de conhecer as pessoas. Eu sou muito bom ouvinte. Eu falo para você, né? Que eu gosto de ouvir. E quando eu ouço, eu aprendo. Eu conheço mais as pessoas e eu desenvolvo melhor. É, obrigado de novo. Vou falar vários obrigados porque você é um cara internacional agora, né? 40 países? É. Quantas línguas você fala? Quantas línguas você fala? Mano, eu não falo duas. Você não fala que eu falo duas? Às vezes eu arranho um croata, que é umas frases prontas, ou... Português e portunhol. Duas. É. e o inglês mais ou menos. Não, mas eu falo o básico de italiano. Então, beleza. Se o básico considerar, três. Tá ótimo. Tá bom demais. Já dá para sobreviver. E, ó, também outra coisa, antes de encerrar a live. No MDN Cronzara, de novo, é lá que eu vou postar conteúdo tudo sobre cidadania, tudo sobre intercâmbio, tudo sobre experiência de vida, tudo sobre viagem, tudo sobre tudo. Tudo sobre tudo desse meio. E produtividade, o mais importante. que agora... Isso e muito mais. Para você ver, só seguindo. É isso aí. Beleza? Valeu. É nóis. Tamo junto. Muito obrigado. Tamo junto. É nóis. Falou, amigo. Falou, amigo.